Duas pessoas foram presas nesta madrugada de domingo e duas conseguiram fugir lá no Beiraçude. A guarda fazendo esse trabalho, inclusive a gente já observa um dos rapazes, dos acusados ali presos, né? As duas pessoas que estão presas, inclusive um está recebendo atendimento médico, é o Luiz Henrique Fernandes de Alencar, que reside no bairro Coaçu, o Bruno Michel Santiago de Queiroz, de 19 anos, que reside no bairro Crotá. A guarda recebeu informações que esses dois rapazes, mais dois, ou sejam quatro, estariam furtando uma barraca no Beiraçude. A guarda foi lá, fez o trabalho e agora já por volta de três horas, recebeu outra informação da população que eles estariam voltados novamente àquela barraca, furtando algumas bebidas. Dois deles foram presos, repito, um foi rinchado pela população, inclusive está recebendo atendimento, para a gente ter mais informações a respeito dessas duas prisões, dessa ocorrência, eu conversar com o Zé Filho. Zé Filho, duas pessoas tiradas de circulação, uma inclusive lesionada. É positivo, né? A gente fazendo aqui umas rondas na cidade, desde oito da manhã de sábado, que a equipe alfa da guarda civil está de plantão, e hoje por volta de um e meia da manhã a gente recebeu a ligação que quatro elementos teriam arrombado a barraca do senhor Cício no Beiraçude, certo? Ao chegar no local, a barraca estava lá arrombada, sobre o Itaíro, vários pertences, várias bebidas do mesmo. Saímos em perseguição, fizemos a saturação em toda a área, ninguém não conseguiu obter isso e prender os quatro elementos. Por volta de três horas da madrugada, os mesmos quatro elementos que furtaram a barraca e roubaram, arrombaram a barraca do rapaz, um e meia da manhã voltaram para arrombar a barraca de novo. Nesse momento a gente estava fazendo uma ronda no bairro Banguê, recebimos outra ligação, isso três horas da manhã. Se dirigimos até o local, quando a gente chegou lá, a população já tinha pego um, né? Correu três, correu três, um a população pegou e começou a lixar. Se a guarda civil não chega na hora, a população tinha matado. O estado dele é muito grave, está sendo atendido aqui no hospital de Pacajus, e vai ser, já conversei com o médico ali, o doutor Alexandre, e ele vai ser transferido para o IJF. Está na escolta, está preso também, vale salientar que ele está preso, ele vai com a escolta do guarda para o IJF, certo? Esse aqui a gente fazendo saturação, conseguimos pegar ali depois do Beiraçude, conseguimos abordar. Esse aqui é um velho conhecido, é um velho conhecido, foi solto da cadeia ontem, ele está com a vorada de soltura, foi solto ontem da cadeia e está voltando hoje para a cadeia, porque lá é o lugar dele, estava roubando, cidadão de bem que trabalha. Vale salientar que o proprietário da barraca, o senhor Cício, domingo agora, domingo passado, chegou um casal de moto, por volta de seis horas da manhã, da noite, e levou todo o apurado do cidadão. O cidadão passou o dia trabalhando lá no Beiraçude, quando foi seis horas da noite, chega dois TAN, dois cabas safados, que não tem coragem de trabalhar, vai roubar o dinheiro dos outros. Abordou o senhor, o proprietário da barraca, com a pistola, subtraiu todo o apurado do dia, e quando é hoje, sábado, madrugada de sábado para domingo, menos de sete dias, a barraca dele sofre dois arrombamentos, mas a guarda civil está na rua, a guarda está trabalhando, a equipe alfa aqui, a gente não para, a gente está de plantão 24 horas, e é isso aí, dois elementos tirados de circulação, infelizmente dois conseguiu fugir, mas dois foi tirado de circulação. Se encontra um aí preso, o outro está ali sendo atendido, vai ser transferido para o JF. Isso aqui eu vou levar agora, para a delegacia do Eusébio. Vale salientar de novo, saiu da cadeia ontem, está voltando para a cadeia de novo, porque lá é o lugar dele. Lugar de ladrão, bandido é na cadeia, não é solto no meio da sociedade não. E a gente parabeniza aqui o trabalho da guarda municipal, que vem realizando um grande trabalho aqui no município, que está aqui conversando, é o Bruno Michel, o Breno, pronto, o Breno Michel, e aí Breno, o que tem a dizer? Não tem nada a ver esse bagulho aí não, eu tenho nada a ver esse bagulho, eu fui pego de laranja, de laranja. Então estava lá, não tem esse bagulho aí não. Estava fazendo o que lá naquele momento, em que foi pego pela guarda? Não, não fui pego pela guarda não, fui pego por esse, o dono desse bicho, o dono, o filho escorou aí, chegou com a arma lá, encostando no negro, o negro encostou, né, depois não fazia nada. Como que vocês não foram lixados? Era chupa nele, tinha dispensado não. Cadê ontem ou já? Cadê ontem, já estou sendo acusado, o bagulho que foi nem o negro, já vai ser aí, bagulho dele é esse. Então aguardar o pessoal aí, e os meninos estão mentindo? Não, acho que estão, eu acho não, tenho certeza. É a versão dele, que como o Zé Filho acabou de relatar, saiu ontem da cadeia, já está voltando. É o dono da barraca, o Cícero Ferreira. Cícero, situação difícil, sem um cidadão, trabalha, para de repente essas pessoas chegarem? Está muito difícil, não dá mais para a gente viver mais não, porque domingo me assaltaram, me levaram, me apurar todinho. Aí quando foi hoje, por volta de uma hora, muito pouco, eles ter arrombado a barraca. Aí as população viram, ficam lá perto, vieram me avisar, cheguei lá, nós tampemos todinho de novo. Mais ou menos com uma hora, aconteceu, aí voltaram de novo, aí a população reagiu. E eu estava em casa também, agora quem agrediu eles, não sei quem foi não. Graças a Deus, a guarda fez um trabalho, foi rápido? Com certeza, porque a guarda chegou rápido, sabe? Se não fosse a guarda mesmo, não tira mais nada ali dentro. Obrigada cidadão, tudo de bom. E está aí, aqui a gente mostra mais um trabalho realizado pela guarda municipal, aqui do município de Pacajus, está aí, duas pessoas tiradas de circulação. Nesse exato momento, você vai acompanhando, o Luiz Henrique Fernandes de Alencar, de 21 anos, sendo transferido aqui do hospital do município de Pacajus, para o IJF em Fortaleza. Ele que foi bastante lesionado, possivelmente o que o médico que atendeu mesmo relata, é que possivelmente essas lesões foram de gargalho, de garrafa. A população que se encontrava no momento, ali no Beiraçude, quando presenciando ele, com mais três pessoas fazendo arrombamento em uma barraca, lixaram o mesmo. São as informações que a guarda municipal passa para a gente, ou seja, duas pessoas foram presas, ele que foi lixado, como também o Breno Michel Santiago de Queiroz, que inclusive saiu da cadeia sábado. sábado.